A dor é a mesma, em cada mortal, com medo da morte, do que afinar. Como a me ser, o dia do a Deus, na vida de Deus, na vida de Deus, na vida de Deus. A dor é a mesma, em cada coração, com medo da morte, do que afinar. Por isso que eu insisto, eu não vou nos despedir A minha vida é rima do meu O bem que é cruz, que faça o que eu fiz Aceite a desejo, que seja feliz A morte do teu, os domínios teus, na vida que eu tenho A minha vida é rima do meu 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 Por isso que eu insisto, eu não vou nos despedir Aceite a desejo, que seja feliz A minha vida é rima do meu A hora de morrer, no leio da cruz Que vem a vencer, foi Cristo Jesus Com montes tendidas, cheias de poder Eu não vou nos despedir Ver que eu insisto, eu não sou quem Amém. Amém.